Olá lindana, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu corto meu cabelo, eu divido ele na frente e vou cortando ele, tá bom? Ele já foi cortado já, tá? E aí gente, eu vou, eu quis deixar ele com uma ponta grande e foi só repicando na frente. Vem comigo! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.